Oi amigos, olha, eu fiz esse carregador de celular, porém eu fiz ele bem simplesinho, por quê? Porque eu queria ver o resultado, amigos, ó. Eu queria ver o resultado, por eu querer ver o resultado, eu fiz ele bem simplesinho. Eu até pensei aqui, colocar uma flor em volta, fazia ele com uma flor. Eu ia fazer isso, mas eu optei a fazer simplesinho, porque eu queria ver o resultado dele. Por quê? Eu vou explicar o porquê, amigos. Porque eu não fiz com argolinha comprada, eu aproveitei a argolinha, ó, da latinha de soda. Ó, aqui a lata de soda, que o meu esposo faz sabão, eu catei essa argolinha aqui, ó, ela sai. Quando destampa a soda, ela sai, vocês entenderam? Olha, então, alguma crocheteira aí, que tenha acesso a fazer sabão, é uma boa dica, amigo, ó. Foi muito, esse aqui é muito facinho de fazer, né, trabalhado é a coisa mais linda, mas eu não quis fazer trabalhado, porque eu queria ver o resultado. Até porque eu não tenho muito tempo de estar fazendo crochê, porque eu trabalho pra fora, né, então eu só queria ver o resultado, eu usei essa linha aqui, né, essa linha aqui de pó. Eu não sei falar o nome dessa linha, não, né, eu não sei a marca dela, já tem tempo que eu tenho ela aqui, e eu usei a outra dela, a marrom, né, eu fiz o acabamento com a marronzinha. Mas eu quis fazer assim, simplesinha, dá pra fazer trabalhado, trabalhado fica uma coisa mais linda. Tem aí a irmã Luzia, tem a Penha, tem as outras meninas, a morena, ai, 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 é morena alguma coisa, amigos, agora eu fujo. Se ela entrar no meu vídeo e ver, ela faz um comentário aí, tá morena, que se você ver, a morena da vaquinha. Se alguém ver, né, então essas meninas e muitas outras, faz artesanato, faz crochê, então a irmã Luzia ensina também, a míria e a morena e muitas outras, né, ai vocês seguem elas pra vocês receber dicas. Eu fiz a Zóio, porque eu tava muito curiosa, eu até assisti a videoaula da irmã Luzia, mas porém eu queria fazer do meu jeito, porque eu queria aproveitar a argolinha, né, dá pra fazer trabalhado. Ele trabalhado, amigos, ele fica a coisa mais linda, tá, ele trabalhado, ele fica a coisa mais linda, mas eu fiz simples mesmo, tá. Coloquei o celular, eu fiz pra celular grande, né, então, aquele dele é do meu esposo, esse aqui é o meu, né, tô filmando com o celular, outro celular, que não é meu, né, só pra vocês verem, tá vendo. Tamanhozinho ali, e vou levar até lá na lâmpada pra vocês verem. Pera aí, opa. Pra vocês verem, amigos. Olha a bagunça, amigos, que eles aprontam, nossa. Aí, amigos, olha como... Oi, amor, meu esposo não tá aqui pra me auxiliar? Tá? Aí, ó. Só que eu botei o celular virado ao contrário, não vai dar pra me engatar pra vocês verem. Tá vendo? Vamos supor que ele esteja engatado aqui, ó. Não se preocupa também, amigos, que isso não rebenta, porque antigamente eu fazia muito porta-pano de prata aproveitando essa argolinha. Só que, porém, fica ao contrário, né, o pano é levinho, né, mas eu achei, eu fiquei com um pouquinho de medo de rebentar, mas não rebenta não, ele é resistente. A não ser que a pessoa venha e quebra ele, né, amigos, por querer, né, mas não rebenta, ele é resistente, tá? Eu fiz o teste com o meu esposo, nós puxamos ele bastante, né, olha aqui, ele cata o pano de chão da porta, amigos. É o Zeus, a cachorrinha não faz essas artes, não, a cachorrinha só gosta de paninho pra ela deitar. Se tiver o paninho no cantinho dela deitar, ela fica na dela. Se eu vim falar de crochê, vocês vão enxeretar, né? Amiga, aqui, ó, que bonitinho de crochê também, a outra tartaruguinha, olha aqui, uma tartaruga pela metade. Porque quem acabou com a minha tartaruga, comiu o pezinho da minha tartaruga, foi a Abinha. A Abinha arrancou o pezinho da minha tartaruga. Viu, amigos? Ó, amigos, muito facinho, tá? Não é difícil, não tem segredo. Se você tiver interesse de ver a videoaula, tem várias meninas abençoadas aí que ensinam, tá bom? Quando elas entram no meu vídeo, comentar, vocês seguem elas, tá bom, amigos? Que Deus abençoa vocês, fica com Deus. Eu sei fazer bastante coisinha, mas eu não tenho como ensinar também, por causa do tempo, né? E eu acho que tudo tem o seu tempo. Meu negócio mesmo, amigos, é planta, que eu sou apaixonada por planta. Amigos, Deus abençoa vocês, tá? Dá parabéns pra mim, parabéns pra mim! Brincadeirinhas à parte, amigos, que Deus abençoa vocês.